Olá, boa tarde, boa tarde terceiro ano, boa tarde Letícia. Nós estamos aqui mais uma vez hoje, dia 22 de outubro de 2021. Vamos já início com a nossa oração e agradecimento a Deus pela nossa aula, certo? Vamos lá? Senhor Jesus, entramos na tua presença para te agradecer pela nossa vida e a vida e a saúde da nossa família. Queremos que o Senhor esteja presente em nossos estudos durante essa tarde. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para uma reflexão rapidinho e a gente começa a nossa aula de geografia, certo? Na página 12. Eu sei porque eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele... Então vamos lá. Os cuidados com o nosso planeta. Então, como a gente viu o outro sub-mestre, né? A gente viu os cuidados com o nosso planeta, com o solo, com o lixo, com tudo que faz parte do nosso planeta A gente vai ver a partir da página 2 em geografia. Então vamos ler os cuidados com o nosso planeta, com o nosso planeta na página 2, certo? Que diz assim, uma carta ao equilíbrio. O que será uma carta ao equilíbrio? Então você, com a ajuda do adulto, você vai ler com calma essa página 2, certo? E vamos para o estudo, a troca de ideias na página 3 Que pergunta assim, quem é o remetente dessa carta? Depois da leitura, a gente vai ver quem é o remetente dessa carta No 2, qual o motivo que essa carta foi enviada? Qual será o motivo que essa carta foi enviada, né? Então você vai responder essas atividades no seu caderno, tá bom? Você coloca a página lá e coloca os cuidados do meio ambiente Coloca também que a gente já começou o quarto bimestre lá, né? Separa a folhinha, faz um desenho do quarto bimestre E você já começa com os cuidados com o nosso planeta No conteúdo, na disciplina de geografia E no 3 diz assim De acordo com a reflexão que você pode fazer Com base no texto Como deve ser a relação do ser humano Com o lugar onde vive Então como será essa relação com nós, seres humanos Que consumimos, que gastamos Energia, água, né? Que é tudo recursos naturais Como é que a gente tem Como é essa relação com nós Entre nós e o planeta Então você vai fazer essa reflexão a partir da leitura Da página anterior E vai responder no seu caderno E que diz assim também Porém, o planeta Terra fornece Por meio da natureza Tudo que é necessário para a existência da vida Seja animais, seja seres humanos Porém, os seres humanos Têm explorado intensivamente o ambiente Suas ações têm provocado mudanças significativas Nas atividades naturais do planeta Então, como consequência Os problemas ambientais Vêm causando impacto Na vida dos próprios seres humanos Então, a gente observa aí Três imagens Nessas imagens Você pode observar os ambientes São iguais ou são diferentes Três imagens que a gente pode explorar Essas diferentes formas Que os seres humanos Nós fazemos com o nosso planeta Então, embaixo Na página 3 ainda Vamos ler assim Para cuidar do planeta É assim Garantir qualidade de vida Aos futuros As futuras gerações É preciso compreender O impacto Que as ações do ser humano Causam no meio ambiente Em busca de soluções alternativas A Organização das Nações Unidas A ONU Criou o conceito Desenvolvimento sustentável Veja o que significa isso Então, a gente vai para a página 4 Vê o que significa Desenvolvimento sustentável Na página 4 Desenvolvimento sustentável É quando todas as pessoas Têm qualidade de vida Satisfazendo suas necessidades No dia a dia Sem acabar com os recursos naturais Consumindo-os com cuidado E sem desperdício Para que as futuras gerações Também possam ter qualidade de vida Então, o que quer dizer isso aqui? Que a gente deve cuidar do meio ambiente Para que nossos filhos E nossos netos E os filhos e netos de vocês Também tenham uma qualidade de vida Que viva melhor Que viva bem Que não falte água Porque a água é um recurso natural Que vem do céu Então, a gente não consegue fazer água A gente consegue cuidar do meio ambiente A gente precisa cuidar do meio ambiente Para que esse ambiente Seja renovável Dia após dia Para que as futuras gerações Tenham melhor qualidade de vida Com a água Com a energia Com o ambiente Em que a gente vive Então, para isso Precisa das nossas atitudes Na página 4 Ainda diz assim O planeta E seus recursos naturais Você já se perguntou O que são feitos Os produtos que você compra? Por que? Por que? Aonde? Quando? São feitos? Quando? Quando os recursos naturais São necessários Para fabricar tudo o que consumimos Tudo o que a gente consome É alguém que faz Algumas fábricas que fazem Não vem assim do nada Então, a gente precisa Se conscientizar disso Atualmente, vivem no planeta Terra Aproximadamente 7 bilhões De pessoas Que ocupam cada vez mais espaço E consomem muitos produtos por dia Essa situação Está associada A exploração de recursos naturais Recursos naturais É tudo aquele Que pode ser extraído Na natureza E transformado Para a utilização Na vida dos seres humanos Então, nas nossas vidas E na mesma página Continua Recursos naturais Renováveis Tem a capacidade De se renovarem Após serem Reutilizados Nas atividades humanas Exemplo Luz solar Água Ar E solo A gente estudou isso Sobre a água Sobre o solo A gente estudou O semestre passado O bimestre passado Em ciências E geografia também Então, a gente precisa Entender Como é que a gente vai Renovar Essas atividades Naturais Que tudo vem Da natureza Que Deus manda para a gente Na página 5 Os recursos naturais Não renováveis Então, na página anterior A gente viu Os recursos naturais Renováveis E os não renováveis São os recursos Que não são Regenerados Após seu uso Pelos seres humanos Ou seja Podem acabar Exemplo Ferro Ouro Petróleo Alumínio E muitas outras coisas Que a gente não tem como Reciclar Certo? Então, a gente vai dar uma lida Vai dar uma pesquisada Nesse material Certo? Lembrando Que a gente já começou A estudar o quarto bimestre Já é assunto de prova Certo? Então, a gente tem que se apropriar Desse conteúdo Para a gente fazer a prova Do quarto bimestre Ó 10 Certo? Então, aí continua a atividade Então, você vai dar uma lida Junto com a família Na atividade Da página 1 A 1 Da página 5 ainda 1 2 O número 3 Vai até o número 3 Na página 6 Páginas 5 e 6 Como atividade de casa Para vocês fazerem Certo? E a próxima semana A gente volta com esse assunto E o assunto de ciências Que também fala sobre A energia Tá bom? Essa é a nossa atividade Para hoje Fiquem com Deus Cheiro Bom final de semana E até segunda-feira Tchau Tchau Tchau